Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou ótima, graças a Deus. A você que está chegando aí, que seja bem-vinda. Pessoal, hoje nós vamos fazer um avental. Vocês sempre me pedem aí, que eu ensino a fazer os aventais que eu uso aqui, né? Só que aqueles aventais que eu uso, todos eu já ensinei a fazer. Esse é um outro que eu vou ensinar vocês a fazer, um modelo diferente, muito bonito, não tem muito detalhe, vai ser um, mas vai ficar lindo, viu? Isso aqui foi modelo de uma amiga, o nome dela é Fátima, ela é do Rio de Janeiro, ela que mandou para mim. Fica lindo, gente. Aí eu vou ensinar vocês a fazer. Vocês vão gostar de fazer esse modelo, porque ele fica muito bonitinho, gente. Então, só vou preparar aqui a câmara para a gente já começar a fazer o molde, que temos que fazer dois moldes. O molde do avental, se vocês também tiverem um avental aí, se vocês quiserem pôr lá e riscar também dá certo, viu? Nem precisa fazer o molde do avental, pode ser só do peitinho que vai ter aqui em cima. Então, já vou baixar a câmara que a gente já vai começar. Pessoal, aqui eu já estou com o meu tecido, eu vou usar esse tecido xadrez, eu já deixei até dobradinho, para depois não perder tempo na hora de dobrar. Mas antes a gente tem que fazer esse molde aqui, olha aqui. Vocês vão ter que fazer esse molde, que é o molde do avental, que é isso daqui, ó. Por isso que eu falei, se vocês tiverem um avental aí, é só vocês põem em cima e fazer esse molde, desse jeito aqui, ó, tem que ser. Então, mas para vocês fazerem esse molde, vocês pegam um papel, o papel tem que ser grande, se você não tiver, você pode emendar folha de sulfite, jornal, qualquer coisa. Então, aí vocês dobram o papel, ele tem que ser dobrado, né? Porque aqui, aí, tá vendo? Aí dobra ele no meio, deixa eu pegar a régua aqui para marcar a largura que tem que ser. Olha aqui, ó, ele vai estar com 28. Vocês vão cortar dobrado, gente. Dobrado, vocês marcam 28. E de altura, tá com 76 de altura. Vai ficar um avental num tamanho bom. Agora, se você gosta de avental curtinho, você pode diminuir um pouco aqui na altura. Mas eu não gosto curto. Então, o meu tá com 76 de altura. E de largura, 46. Aí, vocês vão marcar aqui. Pode começar de baixo para cima aqui, ó. É onde que vai entrar a cava, ó. Aí, vai dar 46 também, viu? Aí, vocês marcam 46 daqui até aqui. Aqui é 28. Aqui marca 46. Marcou 46. Marcou 46, vocês fazem um marco aqui onde que deu 46, porque o papel iria até lá em cima, tá vendo? Aí, vocês marcam onde deu 46. Depois, aqui em cima, na parte de cima aqui, ó, vocês vão deixar aqui, o meu aqui tá meio estreito. Vocês vão deixar 11 centímetros. Aí, vocês marcam 11 centímetros aqui da borda até aqui, marca 11. Aí, é só vocês virem fazendo assim, ó, redondando aqui, até chegar aqui no 46. Faz uma curvinha aqui, ó. Aqui, mais ou menos no meio aqui, vai dar... Deixa eu ver quanto que vai dar no meio. Aí, ó. Aqui deu 16. Aqui, 16 e meio. Tá vendo? Aqui fica com 11 e meio. Vocês vão entrando um pouquinho assim, ó. Vocês marcam. Aqui tá com 11. Aqui marca com 11 e meio. Aqui marca com 12, 16. Aí, vão aumentando até chegar aqui pra fazer essa cava. Fez a cava, é só cortar e ele vai ficar isso aqui, ó. Ficou isso. É bem simples pra fizer o avental, ó. Aí, ficou assim o avental. Então, a gente já vai cortar o tecido. Olha aqui. Já tá certinho. A gente vai marcar primeiro. Deixa eu pegar meu giz. Aqui, ó. Vou pegar aqui meu giz pra gente já marcar. Vamos riscar certinho aqui. Marca fora do... Vocês podem marcar com caneta, com o que vocês tiverem. Eu vou marcar com esse giz. Aqui, ó. O meu aqui, ele tá mais estreito aqui, ó. Ele tá com... Então, eu vou ter que aumentar. Aqui, ó. Ele tá com 9,5. Mas, tem que ficar com 11. 9,5 não dá. Aí, eu vou descer aqui, ó. Tá vendo? Até fazer a curvinha aqui, ó. Pronto. Tá vendo? Fez a curvinha. Não sei se tá dando pra vocês verem. Que esse giz, ele é branco. Agora, vamos já marcar aqui, ó. Pronto. Só que aqui, se você for pôr o viés, você deixa nesse tamanho de 76. Se você for fazer uma... Pegar aqui, deixar uma bainha, você deixa um pouco mais largo. Então, vamos cortar aqui. Tá vendo? Só que o meu, a altura é aqui. Mas, eu vou deixar uma bainha. Então, eu vou tirar só uma faixinha aqui, ó. Porque o meu, eu vou fazer uma bainha. Eu não vou polver as aqui na barra, não. Olha aqui como que ficou. Ficou assim. Tá vendo? Isso aqui é a parte do avental. Essa parte tá pronta. Agora, vamos cortar a outra parte. Primeiro, nós vamos fazer o outro molde. Vamos dobrar esse molde aqui, pra ele não... E tirar esse resto desse tecido. Vocês podem usar qualquer tecido que vocês tiverem, gente. Pra fazer uma vental. Agora, eu vou usar esse tecido aqui, pra fazer o detalhe nele com esse aqui, ó. Eu acho que vai ficar bom. Mas, qualquer tecido, eu vou usar esse aqui, porque eu só tenho esse, gente. Eu não tenho tecido de fruta. E, na cozinha, você tem que pôr frutinha, né? Ah, vamos fazer o molde primeiro. Ó, o molde é isso daqui. Aqui, gente, aqui tá só a metade do molde. Então, vocês vão pegar... Ó, pra fazer o molde, pode fazer assim, só a metade. Aí, na hora de cortar o tecido, tem que ser dobrado. Então, olha aqui, ó. Tá vendo? Vai ficar... Vai ter que ficar esse molde. Pra fazer esse molde aqui, o que vocês têm que fazer? Deixa eu pegar aqui o giz outra vez. E uma régua menor. Ó, vocês vão medir aqui da... Pega o papel aqui, uma folha de sulfite retinha. Daqui até aqui, nós vamos deixar seis centímetros. Ó. Vou pegar aqui a caneta, acho que é melhor. Seis centímetros. Essa alça aqui, ó. Essa parte aqui, tem seis e meio. Então, vou marcar seis e meio. Aqui, seis e meio, deu aqui. Aqui, seis. Nessa parte aqui, vai ser da alça. Daqui até aqui em cima, olha aqui quanto que vai dar. Deu dezessete. Então, vou marcar dezessete aqui, ó. Aí, ó. Dezessete deu aqui, ó. Tá vendo? É essa cava aqui, ó. Aí, esse peitinho aqui, acho que é três centímetros esse peitinho. Três centímetros. Então, vou marcar três aqui, ó. Aí, três centímetros. Essa parte. Agora, tem que fazer essa cavinha aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo? Essa cavinha. Vamos ver quanto que deu essa cavinha. Aqui ficou com nove e meio. Ficou com nove e meio. Então, a gente vai pegar daqui até aqui, ó. Vamos fazer tipo isso aqui, ó. Aí, ó. Fazendo uma entradinha. Olha aqui, ó. Deu nove e meio aqui, ó. Agora, daqui até aqui. Vamos ver quanto que vai dar. Deu onze e meio. Então, vai ser mais ou menos essa entrada aqui, ó. Olha aqui, ó. Aí, fez isso aqui, ó. Mais onze e meio virado pra ali. Agora, aqui, gente. Aqui, agora é só fazer uma leve curvinha, ó. Desce aqui, ó. Até chegar aqui, ó. Tá vendo? Ó. Só deu uma leve curvadinha. Não sou muito boa pra desenhar, não, mas... É simples de fazer isso aqui. Eu acho que vocês vão conseguir fazer, viu? Aí, tá vendo? Agora, corta aqui. Deixa a tesoura aqui e a tesoura. Agora, aqui, ó. A mesma coisa. Aqui tem que fazer uma curvinha, gente. Aqui, ó. Nessa parte aqui, ó. Até chegar aqui, a gente vai fazer uma curva. Pega de lá, ó. Aí, ó. E faz essa curva aqui, ó. Pronto. Ficou isso aqui, ó. Vocês viram como é que ficou? Vamos ver se ficou igual o meu. Aí, ó. Ficou igualzinho, ó. Tá vendo? Não é difícil fazer esse peitinho aqui. Depois a gente vai ter que cortar um tecido aqui pra gente fazer um bolso também, né? Porque vai ter que ter um bolso. Aí, vamos ver aqui se essa parte que fica dobrada dá. Aí, tá sobrando. Vamos diminuir um pouco aqui pra não desperdiçar. Tá vendo? Tá certinho? Vamos pegar essa régua, vamos riscar aqui no geliz. Fica mais fácil pra gente cortar. Agora, aqui não é reto, então, você vai riscando assim, ó. Aqui também dá pra riscar. Bom, peraí, ó. Como é que ficou? Tá vendo? Pra vocês que vai precisar de duas partes. Então, tem que cortar dobrada. Ó. Essa partinha aqui tá pronta. Aqui é a parte da frente. Olha aqui, ó. É isso aqui que a gente vai fazer. Cadê o avião e tal? A gente vai tirar um pedacinho lá pra não fazer um bolso. O bolso, gente, pode ser qualquer tamanho. Aí, fica a gosto de cada um. Olha aqui, ó. Assim, ó. Aqui eu ainda vou ter que, depois, eu vou ter que entrar a mão um pouquinho, tá vendo? Mas não tem problema. A gente acerta depois. Olha aqui como que ficou. Vai ficar desse jeito. Agora, vamos cortar um pedacinho de tecido pra gente fazer um bolso aqui, ó, gente. Pôr um bolsinho aqui, assim, no centro, ó. Aqui pode ser, um bolso pode ser mais ou menos o tamanho desse pedaço aqui, ó. Deixa eu ver um pedaço aqui. Deixa eu ver. E aqui, aqui, o bolso eu vou passar viés. Então, não precisa ser muito grande. Então, eu vou cortar um tecido, mais ou menos o tamanho desse aqui, ó. Dezessem, vou deixar um pouquinho maior. Eu vou deixar com dezenove. Então, vamos lá. Cadê o de viz? Aqui. Dezenove de altura. E vou cortar com, deixa eu ver, dezesseis de largura, pra não ficar quadrado. Então, vamos lá. Dezenove. Aqui tá torto, porque embaixo tá torto. Pronto. Vai ser um bolso. Não vou com um bolso muito grande, não, porque... E esse bolso, a gente vai passar viés nele. Da mesma cor que a gente vai usar a viés aí nos outros tecidos. Aqui, aqui. Agora, gente, ó. Agora vai ser um bolso aqui, ó. Aqui. De todo jeito, essas abóbras ficam pra baixo e pra cima, aqui, ó. Aí nós vamos pôr o bolso aqui assim, ó. Mais ou menos aqui assim. Tá vendo? Olha aqui, ó. Vai ficar assim. Olha que lindinho que vai ficar, tá vendo? Tá vendo? Agora nós vamos lá na máquina pra gente começar a costurar. Então, pessoal, primeiro nós vamos passar o viés no bolso. Vou ligar a máquina. Ó, eu vou usar esse viés largo aqui, ó. Esse viés aqui, deixa eu ver quantos centímetros ele tem. Aqui, ele é de dois centímetros, isso aqui. Vamos passar o viés. Vamos passar aqui o viés. Então, se você já quiser pregar ele direto assim, olha aqui, ó. Pôr direto assim também dá, ó. Olha aqui. Pode pôr ele direto. E esse bolso aqui pode tanto fazê-lo assim como fazê-lo arredondadinho aqui, ó. Você vê? Eu acho que eu vou arredondar os cantinhos. É mais bonito. Aqui, ó. Podemos arredondar aqui os cantinhos, aqui, ó. Não tá aqui o bolso quadradão, tá vendo? Pode fazer assim. E agora eu vou pregar o viés e virar ele no bolso. Eu acho que fica mais fácil. Tá vendo? Eu pus a linha amarela da mesma cor do viés. Não é difícil fazer, não. Dá pra fazer. Aí, vai curvando assim, ó. Só que pra fazer esse tipo de serviço aqui, gente, o certo é fazer com o viés mesmo. A não ser que você compre o tecido, o tricoline e faça o próprio viés. Mas eu não sei fazer. Então, eu prefiro esse contrato. Pronto. Agora aqui é só rebater. Pode tanto pregar do direito, como do avesso. Aí fica a gosto de cada um. Aí, ó. Sempre aí lá no ferro, dá uma passadinha. Vira assim, bem arrumadinho, ó. Passar aí certinho. E aí... Vai virar sempre pra dentro. dentro as costuras lá de dentro, pronto, o bolso tá pronto, tá, quer dizer, tem que fazer aqui em cima agora, a bainha aqui em cima, né, gente, a bainha aqui, agora aqui, ou você pode pôr viés ou você pode fazer a bainha, aí eu vou fazer bainha aqui na parte de cima, eu acho que aqui em cima fica mais bonito com bainha, porque com violência, pronto, aqui, ó, ficou assim, ó, depois a gente vai pregar isso aqui lá no avental, mas vamos fazer isso aqui primeiro, agora aqui a gente vai ter que passar viés também, essa parte aqui não vamos passar viés, que é a parte de fora, porque a hora que tiver lá no avental que a gente vai passar, mas a gente vai ter que passar essa parte de dentro, aqui vai ter que passar, vamos fazer uma prega essa aqui do lado do aviso, e rebater do lado direito, o aviso tanto faz, a gente vai fazer assim, a gente vai fazer assim, Aqui, ó Agora a gente vai separar, ó Tá vendo? Aí a gente vai vir com o viés aqui E vai fazer uma dobrinha Eu tenho que fazer uma dobrinha aqui Pra virar esse viés Depois a gente dobra pra dentro Deixa eu ver como é que eu vou fazer essa dobrinha aqui Aqui, depois a gente vira lá pra dentro e faz uma É, que eu vou pra descer direto Eu tenho que fazer nas duas partes Tem que fazer isso daqui Aqui também, ó Nós vamos ter que fazer aqui também Agora nós vamos virar aqui, ó E virar aqui Vamos passar de baixo pra cima Faz aqui Essa parte Depois a gente tem que fazer essa aqui, ó Pra fazer essa partezinha aqui Tá vendo? Tá do avesso Vai, então virar aqui Fazer essa parte aqui Até aqui Porque nós temos que fazer essa outra E aqui, ó Depois aqui vai ter que dar uma quebradinha Pra fazer essa outra parte Então vamos lá E agora a gente faz aqui A quininha aqui Depois tem que fazer aqui, ó Bem joadinho Fazer isso aqui, gente Essa quininha aí Mas dá pra fazer Aqui, ó Depois que é o outro Vai vir aqui e vai encontrar A hora que fizer o outro aqui Aí dá pra vocês verem direitinho Que ela vai encontrar aqui, ó Vamos fazer o outro Porque aí a gente vê Ele faz Vou fazer aqui no outro No outro tem que fazer Essa aqui é a parte de fora Esse Esse aqui que é a parte de dentro Que vai encontrar aqui, ó Tá vendo? Vamos lá Assim, ó Depois a gente vai por um botãozinho aqui, ó Aqui, ó Depois vai transpassar aqui Uma em cima da outra aqui, ó Fazendo isso aqui, ó Aí aqui a gente vai por dois botãozinhos Entendeu? Em cima assim, ó Olha aqui Aí vem uns botãozinhos aqui, ó E ele dá o encaixe lá na frente Então agora eu já vou pegar ali Pra gente pôr Vou pegar o ambiental Pessoal, tem que fazer essa outra parte aqui, ó Então vamos fazer essa outra parte Vamos dobrar aqui Dobre pra dentro Pra ficar embutido Essa aqui não precisa Essa aqui vai ser a vetora Agora já vamos virar aqui É a parte Aqui, ó Não pode ficar nada pra fora Fica embutido Pronto Aí quando ficou Ficou assim Agora eu vou fazer aqui no outro E nós já vai montar Pronto Agora nós já vamos montar Pegar aqui os alfinetes Aqui, ó Põe esse aqui Certinho aqui Que a gente vai passar outra costura aí Aqui, ó Pronto Colocou ele aí Agora vamos colocar o outro Chegar mais pra lá Um pouquinho Tá meio alto Aí vocês vai pôr E pôr no alfinete Aqui, ó Agora aqui É que vai os botãozinhos Aqui, ó Pronto Pronto Agora nós vamos passar uma costura aqui Prendendo isso daqui, ó Aqui, ó Vou passar em cima do viés Bem na beiradinha Aqui, ó Aqui, vamos pôr ele aqui em cima Certinho Agora a gente vai prendê-lo aqui Depois a gente põe o Só passar uma costurinha aqui Aí, ó Só pra prender Depois a gente vai pôr os botãozinhos Pronto Aqui ficou preso Tá vendo? Agora a gente vai prender Essa parte aqui, ó Porque tem que prender Gente, não pode ficar solto, não Vamos dar uma certinha aqui E vamos prender aqui Pronto Pronto Agora a gente vai prender o lado de cá Aqui, ó A hora que pôr os botãozinhos Aqui, não vai aparecer essas costuras Pronto Aí como ficou, ó Agora a gente já pode prender o bolso Deixar o bolso preso O bolso vai ser, gente Mais ou menos aqui no meio, ó Acho que vai ser daqui pra baixo Mais ou menos aqui, ó Vou marcar o meio Aqui é o meio Pronto Marcou o meio Agora eu vou marcar aqui assim Um tanto aqui Não pode ser muito alto também, não Senão fica feio Olha aqui Vai ser aqui assim Porque ainda tem a barra Vamos pôr aqui os bolfinetes também Isso aqui Tinha que ir lá Dar uma passadinha Aqui Eu vou passar com o fundo Aqui Eu vou passar aqui, ó Do ladinho do viés Dá um rebatido lá Aí, agora a gente não vai puxando aqui Certo Pra ficar certinho o viés E aí E aí Pronto, bolsa pregada, a leite, agora a gente já vai fazer as alças e fazer a... Depois a gente põe um botão aqui. Tá vendo como ficou? Agora vamos fazer a alça aqui, ó. Primeiro vamos ter que passar o viés aqui, ó. Pra depois vir com a alça. Vou fazer o seguinte, eu vou passar o viés aqui pro vídeo não ficar muito longo. Aí eu mostro pra vocês como eu vou fazer a alça. Tá vendo como eu vou fazer a alça. Pessoal, agora nós vamos fazer essa parte aqui, ó Já faz essa parte, faz aqui, já sai tudo pronto Então o que a gente vai fazer? Primeiramente vamos pegar o viés e vamos dobrar aqui a beiradinha Olha aqui E vamos dobrar aqui Isso aqui é pra fazer a parte que vai amarrar na cintura Então vamos fazer essa parte primeiro Pra depois a gente encaixar Aí, você faz o fim Porque a hora que começa de um lado já sai pronto do outro lado Aí dobra sempre certinho Agora essa parte que vai amarrar na cintura Aí você pode pôr o tamanho que você quiser Não tem um tamanho específico Deixa eu ver que tamanho já tá o meu Deixa eu ver no outro avental que tamanho Pronto, eu vou deixar com 60 centímetros essa parte que eu vou amarrar aqui Agora aqui, o que eu vou fazer? Acabou de coisar lá, eu já vou encaixar aqui Olha aqui, já encaixa aqui, tá vendo? Pronto, encaixei bem encaixadinho lá Agora a gente vai dar uma rebatida Ó, dá o retrocesso Umas três vezes pra não soltar Aí agora vai encaixando direitinho aqui E já vamos pregando o viés direto, ó Aí o meu ficou escapulido um pouquinho Deixa eu voltar aqui um pouquinho Tem que ser devagarzinho Pro viés não escapulir O bom é poupinete Porque aí não escapulir Aí, agora já vai indo aqui, ó Encaixa bem encaixadinho Aqui, ó, já vamos rebater aqui também, ó Depois não escapulir Agora aqui é a parte do pescoço A parte do pescoço Eu vou deixar Eu vou deixar 16 dobrado Então ele vai ficar com 32 Para aí, 16 não, gente Para aí Vai ser 26 Deixa eu medir no outro avental meu aqui Quanto que eu deixei no outro Pessoal, é 50 Vai ser dali Eu já marquei 50 Vai dar aqui, ó Aí, vai Essa parte do pescoço aqui Vai ficar com 50 Se você quiser deixar maior Mas aí fica muito O avental fica muito baixo Tá aqui Essa parte do pescoço aqui, ó Fica com 50 Agora eu vou Tá vendo? Já vai sair lá embaixo prontinho Aí, vamos arrebatir aqui também Aqui também tem que rebater Bem rebatido aqui Porque aqui é onde que foi Agora eu vou acabar de fazer esse lado aqui Que aqui tem que deixar 60 Vou deixar aqui Já tá pronto Pessoal, terminei Olha aqui Aí já preguei os botãozinhos aqui Aqui, ó Dois botão Vai ficar assim, ó Olha aqui Deixa eu mostrar um pouquinho de pé É pra vocês Olha aqui, gente Não vai dar pra vocês verem tudo, não Mas olha que lindinho que fica, gente Olha isso Olha aqui Pra gente trabalhar na cozinha Fica 10, viu, gente Espero que vocês tenham gostado Do meu avental, viu Mas eu achei que fica lindinho E eu, como eu gosto de amarelo Então eu prefiro fazer em amarelo Então, vocês façam aí Que vocês vão gostar, viu Ficou lindo, gente E esses botãozinhos aqui na frente Faz toda a diferença Olha aqui Fica lindo, olha aqui Então, pessoal É isso aí Espero que vocês tenham gostado Se gostou aí Diz aí, viu, gente E um abração a todas as minhas seguidoras Com um beijão no coração de cada uma Que fiquemos todos aqui com o nosso Sojabá E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau